Olha pra você ver aí pessoal, hoje 27 de setembro de 2024, vamos fazer esse registro aqui só pra nós, né? Depois quando vocês irem nos outros vídeos lá do Corgo Tabocas, né? Falando sobre cheias, enchente, vocês fazerem essa comparação. Então, o Corgo hoje, né? Ele não secou ainda, opa, desculpa, ele não tá seca ainda, definitivo, mas também não tá com aquele potencial todo. Só frisar uma coisa importante, o ano passado, os outros anos, os outros anos passados, nessa mesma data, isso aqui, isso aí, se tudo que você estava indo pra trás aí, já podia acender fogueiro no meio, não tinha água. Então, quer dizer, o ano repassado, não foi o ano passado, em 2023, não. Quer dizer, as águas, aos poucos, estavam voltando. O rio Acari também, só pra lembrar vocês, o rio Acari também, ele também não cortou esse ano, foi uma coisa boa demais, né? Isso é uma coisa que já influencia muito, apesar que esse ano de 2024, o pessoal fala que choveu bastante, mas, porém, é um ano que o povo, que o povo também, praticamente, não produziu lavoura. Então, é uma questão muito, sim, triste aqui na região nossa, porque as pessoas que não têm condições de tocar aí, só lavoura com o pivô, ele não está produzindo. Sem dizer também, que nesse mesmo período agora, geralmente, em setembro, já está tudo certo, entregando para outubro, aquela famosa, o famoso broto não saiu, o broto do gado. Volta atenção aí, José, mas não teve broto de gado esse ano. Você pode ver aqui, os capim, né? Mesmo as margens de brejo, você não vê folha verde, você não vê broto saindo, você não vê nada. Está uma coisa, assim, difícil até de entender. Mas isso aí, não é eu que vou julgar e vou esclarecer para vocês, porque eu não entendo. Isso é coisa da natureza, isso é coisa divina, isso é coisa de Deus. Se você bem acompanha o nosso canal, vocês já lembram que ano passado não tinha isso aqui. Isso aqui foi destruído esse ano, chuvas, não foi vandalismo, chuva, viu? E a água passa por baixo e vai derrubando. Igualmente, eu falei para vocês que essa estrutura aqui, ela está descendo para cá. Ela está explodindo o solo aí. Mas, em nome de Jesus, isso não vai ser impedimento para nós não, porque logo, logo teremos a ponte definitiva. Uma ponte que realmente, de fato, não vai aguentar suportar todos os impactos aí de peso e tudo mais aí. Isso aqui é só para vocês verem, né? É só para vocês verem uma estrutura, uma estrutura aí que a cada ano ela se auto-destrói. Olha para você ver como é que está hoje aqui, ó. Aqui dá para você caminhar aqui, ó. Né? Passar por ali, ribô, chuvas, enchente, graças a Deus. Aqui, como vocês viram no outro vídeo, esse chão aqui embaixo é só areia, uma coisa bem fraca mesmo. Apesar que estão as estruturas de base muito bem feitas, mas está cedendo. Mas não vai ser um sedimento aí que vai vir atrapalhar o tráfego aqui nessa MG202. Até quando, Deus abençoar, que eles ainda levar para fazer essa construção da nossa pavimentação asfáltica. E o mais interessante aqui, galera, não é mostrar isso não. Que isso aqui é um fato, que isso aqui vai ser acabado mesmo de qualquer jeito. Né? Que a ponte boa está vindo aqui. Essa que se durar, daqui a pouco toma até com a carreta aí. O mais importante que eu estou vendo aqui é a aguada, que está firme, forte. E nos outros anos tinha água, mas era pouquinho. Já firmei isso aqui seco e esturricado. Ah, lembra que isso aqui seca, viu? Ah, lembra que o Corvo Taboca seca. Corvo Cuia, Neuru Cuia seca. Eu já fui dono de propriedade do lado de Neuru Cuia, seca. Já firmei muitas vezes seco. Esse ano, graças a Deus, muita água também. Porque choveu bastante em 2023 para 2024. E foi uma questão que manteve as águas aí. Só que esse ano, eu não sei o que aconteceu. Até hoje, no momento, o pessoal está reclamando da chuva de broto. E... Mas as águas estão firmes, graças a Deus. Devido a chuva que teve de 2023 para 2024. Esperamos que 2024 para 2025 seja semelhante ou igual ou melhor. Para nós manter, né? Esse vigor aí, ó. Porque só assim, né? Que as coisas melhoram. Pensa um tanto de água desse secar. Como é que não fica o povo abaixo e prejudicado? Pensa na preocupação que ficam os moradores. Corrego está box acima, sabendo, né? Que uma parte do Corrego lá em cima já cortou. Isso que eu estou falando para vocês. Está vendo esse pouquinho de água aqui, ó? Parte dele lá em cima já cortou. Não corre mais água, não. Isso aqui é a parte de baixo. E aqui também corta também. Só que aqui vai fazer... No finalzinho da chuva, fica com esse merejinho de água aí, ó. Mas não está dispensado de não vir corte ainda, galera. Que se demorar chover mais um mês aí, arrisca nós ver aqui essa água nivelada aqui sem correr. Porque até então, na cabeceira dele, em algumas partes dele, já sangrou, já cortou. Agora, vamos rir desse aqui. Isso aqui é um local, um lugar fundo. Lugar fundíssimo. Um local que já... Ponte aqui já foi levada com chuva. Né? Onde já foi levada com chuva? Lá o sinal de uma lá, ó. Chuva levou ela, tombou ela. Mais ou menos tem essa máquina aí, ó. Tinha outra. Foi tirada de madeira. Né? E essa aqui que nós estamos aqui, a terceira e a quarta. E com a outra que vai vir a quinta aí, ó. Que Deus abençoa que... Que a outra agora que eu vou vir agora seja uma coisa assim, bem firme, né? Apesar que essa aqui ainda está aguentando. Mas a lembra, a lembra também, né? A lembra também. A ponte da gameleira era nessa situação. De tanto eu reclamar, de tanto eu falar e frisar, mostrar o prejuízo, falar sobre as previsão, né? De acidente. O pessoal começou a ouvir. Isso aqui, ó. Olha só a situação, galera. Isso aqui, galera. Isso aqui estava uma pau zoeira. Tão grande aqui. Ah, só para lembrar. Isso aqui é bom para chulé, viu? Essa lama podre aqui, ó. Se vocês puderem, pode até engarrafar para passar debaixo do Kiki, ó. Viu? Para cercer, essas coisas. Pega uma assim mais podre, um pouquinho. Ainda está meio cheio de micórdia. Uma assim fica mais barra. Aqui chega, chega até azul. Ó, lembrando vocês, vocês já lembram muito bem que a gente sempre trabalha em prevenção do bem-estar das nossas áreas, do nosso patrimônio público. Isso aqui estava topado. Eu vim que avisei. Tirou. Está vendo? Então, quando as grandes cheias chegarem aqui, ela passa direto. Evita dessa aqui quebrar também, né? Evita mais transtorno aí para o tráfico, né? Para não ter que ter problema. Tipo, tipo, tem que fazer nas carreiras, nas carreiras lá na ponte das pedras, ocupando fazendeiro, fazendeiro reclamando e com muita razão, passando dando queda dele e destruindo tudo, com aquele vandalismo, o povo acha que ali, porque tem que passar, é obrigado, falar o que deve falar e os outros é obrigado de ouvir. E se fazer isso aqui, vai evitar. Vai trazer um descanso para todos. Olha para você ver aí, ó. Logo, logo, no nome de Jesus, né? Feremos aí, sem dúvida, essa ponte ser erguida lá. Ela com certeza vai passar mais alto, que é assim, mais ou menos 30 centímetros. Que o máximo que essa água vai ali, ali, ó. Só que uma outra vai ser livre embaixo, o vãozão. Essa deve quebrar, jogar para lá. Então vai ficar um tirão bom aí. E lembrando que lá de lá, eles não tem que fazer um corrigimento aqui lá, parece que o corvo, o diabo lá de lá, tem uma porção de área lavada, parece que não tem nem fim. Isso é uma coisa que eles devem corrigir o mais imediato possível. Pessoal, desde já, quero agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando o canal de José Dede 20 e a lembrar vocês de uma coisa, que sem vocês, esse canal não existe. A permanência aqui nesse canal é você estar aí do outro lado, prestigiando o nosso trabalho, viu? Desde já, abração de coração do seu amigo, companheiro, José Dede 20 para vocês aí. Obrigado.